E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna treinando mais um vídeo de vocês Hoje agora estamos aqui com o modo jornada do FIFA 17 E como eu, como um bom torcedor do Southampton, vou começar aqui com eles, beleza? Bora lá, me tá na FIFA 17, já deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Tô na minha versão do EAX, que é por 10 horas, como eu já falei em algum vídeo, em alguns vídeos Então beleza, bora começar esse modo jornada Eu vou parar de falar quando começar as ceninhas, né? Olha lá, final da Copa Regional do Sub-11, em Clef and Common, no Reino Unido, a terra do Alex Hunter, vamos ver E aí 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 Friesa na hora de bater pro gol, ó. Friesa, Hunter! Friesa, Hunter! Friesa, Hunter! Smashed it in, mate! Smashed it in! What's up, boy? Oh, London's finest, mate! Hey, first of many, you should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mum will wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Thanks, Mr Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for them. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. If you're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know? George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969. Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Here. Might bring you luck too. You're so good, Dad. Oh, yeah. Guys, you've stopped recording at the end of the scene. I'm going back here, so you can continue to see. I'm going back here. I'm going back here. I'm going back here. Jason shot. I mean what you're talking about. It's been loosening and what I'm doing it's time. It's time, Alex. It's time. It's time, huh? Again, what you're talking about us, They're all opportunity to get a play. Ó, que da hora, mano Show, galera Muito da hora, muito mesmo Tá aí a jornada Cara, muito legal Esse modo de jogo, tá aí o Alex Hunter Muito legal Aí Cat Hunter, que deve ser a mãe dele O Gareth Walker Que é o amigo dele, melhor amigo dele, né Aí o Butler Que era o assistente do Mourinho na demo Eu não sei quem que ele é agora Michael Taylor, que deve ser um empresário ou algo do tipo Aí é outro jogador, né Outro cara que começou com ele Marco Reus, que quem que é Marco Reus, não sei Quem que é Harry Kane Quem que é Di Maria, quem que é Ramos Rodrigues Tem muita participação do Dele Alli, do Oxford e do Rashford Muito legal, galera Nossa, esse FIFA 17 vai ser muito legal Mesmo, muito top Tô gostando demais Sabe Espero que vocês me apoiem aí Nesse FIFA 17 Que a gente consiga chegar a mil anos Começar o fim do ano É bom Antes de começar Aí o ano que vem Que era a meta do canal Desde o começo do ano, né Então esse aqui, galera Foi O começo do nosso Alex Hunter, beleza Escolhendo o time E jogando aí Tá, a foto do Jim Hunter Que é o vô dele Que foi artilheiro Na década de 60 Então é isso Cara, muito legal Mesmo Muito legal Mesmo Então, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Para chegarmos A mil Deixa o like Para chegarmos a 30 Beleza Lembrando Se você Não me segue no Twitter Arroba ViannaFifa E no Facebook É ViannaFifa Minha página Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Falou Tchau Tchau